Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos de volta com um vídeo de jogo mobile, é isso mesmo, como eu falei pra vocês, toda semana eu vou trazer pelo menos um vídeo na semana de algum jogo mobile, ou algum jogo novo, ou algum jogo que eu já jogo há um bom tempo, beleza? E o jogo de hoje é do Harry Potter, é isso mesmo, Harry Potter Hogwarts Mystery, é um jogo que lançou dia 23 de abril, então é bem recente e eu vou jogar pra vocês, eu descobri também né, aqui como é que grava usando o meu celular querido, o meu grande iPhone, então eu vou fazer a gravação não pelo BlueStacks, vou fazer pelo iPhone, beleza? Então bora que bora pro jogo, já tô aqui com ele na tela, vamos lá então, eu escolhi bruxo, tá aqui na tela, eu já posso customizar ele, no momento eu vou deixar aleatório, gostei e vamos que vamos, concluiu o avatar, sim, salvar esse personagem, já tá na tela de loading, começamos então no Beco Diagonal, ele tá pedindo pra clicar na cabeça desse Manolo, Hoan, oi, meu nome é Hoan Kana, também está preparando pra começar a escola de magia e bruxaria de Hogwarts? Estou, mas o Beco Diagonal é um pouco confuso, eu não sei por onde começar, eu posso ajudar, estou lendo Hogwarts, uma história antes do primeiro ano começar, então eu sou meio especialista em Hogwarts, comece pegando todos os livros que vai precisar na Floreios e Borrões, beleza, então vamos lá, falar com o Hoan, é uma missão, exibir, pega seus livros, ir, ah tá, ele vai automático, então me parece que por enquanto é um jogo de ficar clicando, vamos lá, Floreios e Borrões, então, entrei aqui, na loja, cliquei, É hora de reunir os livros, toque nos objetos brilhantes pra concluir ações e ganhar recompensas Ah, pegar livros Um, dois, três Ah, é 3 barra 3 E lá em cima tá gastando a minha energia Tem outro objeto brilhante aqui, vamos lá Escolhe prateleiras Um, dois Virar a página Um, dois Mais objeto aqui Pegar todos Um, dois, beleza Completei? Completei Encontrei todos os livros da minha lista, vou ver se o Hoan pode me ajudar com o resto dos materiais Beleza, peguei os livros Eu tinha 24 de energia Eu tenho 15 O jogo usa energia É legal, mas não é tão legal assim O jogo que usa energia sempre te trava, né O cara nunca deixa você jogar mais, senão você tem que comprar energia Mas vamos lá Falar com o Hoan novamente Obrigado pela Joan, Hoan, consegui todos os livros que precisava Legal, percebi que sou tão animado pra Hoan, esqueci de perguntar seu nome Ixi, qual vai ser o meu nome? É fácil, né Meu nome vai ser Tichinha E meu sobrenome Vai ser Dois Então, seu nome é Tichinha2 Haquei aqui, fiz um cheat Meu nome é Tichinha2 Prazer em Colosentia Prazer é meu Eu não poderia esperar estar mais animado pra ir pra Hogwarts Eu te entendo Eu não consigo parar de olhar minha carta de aceitação desde que chegou Posso ver a sua? Eu recebi uma carta Finalmente Eu recebi uma carta pra ir pra Hogwarts Caro Tichinha, prazer de informar Tem uma vaga na escola de magia e bruxaria de Hogwarts Estamos anexando uma lista de livros e equipamentos necessários O ano letivo começa dia 1 de setembro Aguardamos a sua coruja até dia 31 de julho Minerva Foi ela que mandou pra mim Ah, muito obrigado Genial Crime a carta de Hogwarts Já comprei meu material Mas minha mãe deu bastante pra comprar alguma coisa especial pra usar na escola Quero que todos os de Hogwarts saibam que sou intelectual sério Um dia será monitor-chefe O que eu devo escolher? Cara, se você quer zoar o meu é sério Um cachecol, um suéter ou um chapéu? Se você quer ser sério Um suéter é sério, né? Suéter bem feito e tal Pô, muito legal Enquanto eu vejo minhas roupas Você deveria pegar sua varinha no Olivaras Beleza Olivaras tá aqui na frente Tá na frente, ó Exibir Peer Beleza Olivaras já tá aqui Vamos lá, então Vamos pro Olivaras Pegar as varinhas Arraste Vem com um tutorial, né? Cheguei no Olivaras Mal posso acreditar que estou no Olivaras Aqui todo mundo compra sua primeira varinha Nice Eu quero minha varinha Sou Garrick Olivaras Estou aqui pra receber sua primeira varinha, não é? Tenho a varinha certa Madeira de macieira Núcleo de fibra de coração de dragão 22 centímetros Rígida Experimente Trace o movimento da varinha pra lançar a magia Eita Eita maluca Regarde o Leviosa Leviosa Não Ih Deu ruim a varinha Sinto muito Não é culpa sua A varinha escolhe o bruxo E essa claramente não é varinha pra você Lembro que seu irmão explodiu o meu tinteiro favorito Ao experimentar a primeira varinha dele Você conhece meu irmão? Lembro de cada varinha que vendi A dele foi de madeira de bordo Núcleo de fibra de coração de dragão em 25 centímetros Uma boa varinha Pena que partiram ao meio quando ele foi expulso Eita, meu irmão foi expulso? O que eu sei é que ele fugiu de casa depois de ser expulso Desde então está desaparecido Isso deve ter impactado você profundamente E me senti mal por ele Eu fiquei com raiva Eu fiquei determinado Eu fiquei determinado Só quero limpar o nome da minha família E provar que eu sou um grande bruxo Isso aí Eu sou um grande bruxo Aprecie sua determinação e paixão Acho que tem a varinha certa Varinha de bétula como a minha Núcleo de fibra de dragão 28 centímetros Inflexível Opa Agora gire a varinha Malandro Subiu? Ah, deu certo Boa Consegui a minha primeira varinha Aqui Esplêndido Vou acompanhar com interesse o caminho que você vai escolher Muito obrigado, Olivaras Voltarei aqui para pegar mais varinha Volte para a rua Andei com o diagonal Tá, ele volta automático Não tem como sair andando Não é um RPG Eita, ele comprou um suéter Tá bom, bonitinho O que acha do meu suéter? Hum, fica bem em você Você vai aparecer o aluno mais inteligente Primeiro ano de Hogwarts Por sugestão sua A partir de agora você será minha consultoria de moda Espere É uma varinha bétula? Sim, como você sabe A fazenda de árvores da minha família Fornece madeira para varinhas e vassouras É por isso que adoro ficar em casa lendo Evita que mande sair cuidar para fazer Tá Isso é fato de que não tenho amigos Podemos ser amigos Você não acha muito estranho? As pessoas costumam me achar muito estranho As pessoas dizem o mesmo de mim Ah, são dois estranhos Dois estranhos São sempre amigos, né? Meu irmão é Jacob 2 Jacob 2 Beleza O mesmo Jacob 2 Que foi expulso de Hogwarts Por quebrar as regras da escola Em busca das criptas malditas? Foi uma grande história do profeta diário Todos na escola vão saber Eu sei Vão todos pensar que são estranhos também Seremos estranhos juntos O que devo fazer se alguém implicar com você Por conta do seu irmão? Cara, vem comigo, né? Se alguém implicar comigo Você vem comigo Amiga é assim, mano Se defende Wakanda forever Aqui, ó Wakanda forever Eu sei me defender Mas você me sentir melhor Se você estiver do meu lado Beleza, então Usarei meu extenso vocabulário Para destruir verbalmente Qualquer um que tente atacar sua reputação Gostei de te conhecer, vó Seria legal ver um rosto amigo na escola Ainda mais um que sabe tanto de Hogwarts Eu também, tichinha A gente se vê em setembro Valeu Até setembro, vó É nóis Grande abraço Capítulo 1 concluído Bem-vindo a Hogwarts E virar um bruxo megazord Será que tem online? Eu posso batalhar com outros bruxos? Não sei Acho que não, né? Cerimônia de seleção já vai começar Verdade Eu tenho que escolher Nossa Será que eles me selecionam automático? Ou eu escolho a minha... Professora McGonagall Bem-vindos a Hogwarts Antes da festa de boa-vinda Direcionemos os primeiros estudantes Andando na casa apropriada Cerimônia de seleção É muito importante Enquanto estiverem aqui Sua casa será como sua família Dentro de Hogwarts As quatro casas são chamadas de Grifinória Os bravos e nobres Lufa-lufa Os bondosos e diligentes Corvinal Os sábios e engenhosos E Sonserina Os astutos e ambiciosos Cada um tem sua própria nobre história E produziu bruxos e bruxas incríveis Espero que todos vocês façam jus às suas casas Eita E aí E agora Dois Tixinha Tá, muito bom Oh Ele fez uma coisa de Oh, que surpresa Sou eu Chapéu seletor Ah, ele vai escolher pra mim Que da hora Muito interessante Não vejo isso há um bom tempo E pra qual caso espera aí Ah, tá E me pergunta Será que se eu escolher Eu já escolho mesmo Ou é só uma influência E aí, clã Hum Deficição difícil, velho Eu Eu vou ser Eu vou ser Grifinória Sim Ah, sim Agora entendo Melhor ir para Grifinória Beleza Ah, o rô tá lá O rô tá na Grifinória Grifinória, não acredito que estou mesmo em Hogwarts É melhor eu me sentar O diretor já vai falar Até o Dumbledore falar Bem-vindos, bem-vindos Mais um ano de Hogwarts Os últimos anos virão em grande peso O menino que sobreviveu Harry Potter está a salvo Daqui a alguns anos O jovem Harry poderá frequentar Harry Oh, que legal Então essa história do jogo Vai se passar antes do Harry Potter Ir pra Hogwarts É tipo Então, ó Ele está a salvo Ele sobreviveu Quer dizer que Acabou de acontecer o ataque Do Voldemort contra o Harry E a família dele Legal Por hora, no entanto É a vez de vocês Em Hogwarts Seus triunfos renderam pontos Para suas casas Enquanto os devios de conduta Custarão pontos Beleza No fim do ano A casa com mais pontos Recebe a taça das casas Uma grande honra Espero que cada um de vocês Seja um orgulho pra sua casa Hum, tem que honrar Grifinória Vamos O banquete terminou Grifinórias, por favor Vamos pra sala comunal da Grifinória Eu tô indo pra sala comunal Bom Esse foi um pouco do Harry Potter Hogwarts Mystery Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu continue Com mais vídeos Trazendo a continuidade Dessa história Aí do Harry Potter Deixa aqui nos comentários Que eu vou ler todos Beleza Espero que vocês tenham curtido Esse jogo Ele tá disponível Tanto pra iOS Quanto Android Você pode colocar Harry Potter Hogwarts Mystery É o nome dele Que você vai achar Tanto aí na Apple Store Quanto na Google Beleza É isso então Muito, 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 muito Muito obrigado por terem assistido Espero que vocês tenham curtido Mesmo de coração E a gente se vê No próximo vídeo novo Segundo a sexta aqui no canal Valeu É nóis Fala Kedavra 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 Tchau, tchau.